O governo do Rio Grande do Sul lançou o programa Semicondutores, que prevê investimento de 70 milhões de reais até o ano de 2026. 9 milhões devem ser aplicados já neste ano. Neste primeiro momento de execução da estratégia, estão previstos dois editais, o Inova Semicondutores, com aporte de 3 milhões de reais para a formação de projetistas de circuitos integrados e voltados à formação, à conexão entre universidades e o mercado, no valor de 6 milhões. Conhecidos como chips, os semicondutores são utilizados em larga escala na fabricação de componentes eletrônicos, que vão desde calculadoras a celulares e automóveis. O que nós estamos dizendo é que nós vamos lançar novos editais, novos instrumentos de financiamento de pesquisa, de formação de mão de obra, ao longo desses próximos três anos, até 2026, que devem totalizar 70 milhões de reais. Então deve vir mais formação de mão de obra, mais financiamento de pesquisa e desenvolvimento. As ações propostas incluem o lançamento de sete editais, que somam 59 milhões. Somados a outras ações em inovação, ciência e tecnologia, o montante global disponibilizado pelo Estado é de mais de 74 milhões de reais até 2026. A gente já fez contatos prévios, daqui a pouco nós podemos criar linhas específicas para este setor. Então, destes 70 milhões não são somente recursos para editais, são todas as estratégias que nós iremos fazer com o governo do Estado para alavancar este setor. O que a gente quer é que as pessoas, quando olhem para o Rio Grande do Sul, vejam justamente o Estado, onde elas têm um incentivo tributário, ou seja, custa menos, do ponto de vista tributário, ter uma empresa para a produção de semicondutores aqui. Que ele tenha mão de obra, porque a gente qualifica. Que ele tenha a possibilidade de financiar a startup ou a empresa a partir do tech futuro, como um instrumento também de investimentos. E, além disso, ele pode acessar financiamentos com juros subsidiados e facilitados pelos nossos bancos de desenvolvimento. Formação de clusters, hubs, tudo isso monta este ecossistema para que uma empresa decida estar aqui.